Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal! Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Paula Nascimento e no vídeo de hoje trouxe mais uma inspiração pra vocês reutilizando caixas de papelão. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho pra receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos pro passo a passo? Gente, no vídeo anterior eu trouxe aqui no canal pra vocês um passo a passo de um projetinho reutilizando papelão, que foram esses caixotinhos aqui. Olha só que coisa linda que ficaram! E além de bonitos, úteis, né? E bem resistente. Olha só! Nem parece que foi feito com papelão, não é mesmo? Eu poderia fazer esse projeto reutilizando caixas de madeira, né? Aqueles caixotes. Mas assim como eu, eu tenho certeza que muitas pessoas não têm os acessórios, né? Pra cortar, pra lixar. Então eu decidi fazer num papelão, que é uma coisa muito fácil de achar aí no mercado, não é mesmo? E antes de começar o passo a passo, eu já vou revelar aqui pra vocês o que eu vou fazer hoje. Eu vou trazer pra vocês um gaveteiro de centro de mesa, sabe? Aquele pra você colocar aquelas plantinhas naturais, artificiais, ou decorar qualquer parte aí da sua casa. E pra deixar o vídeo já adiantado, eu deixei todas as partes aqui cortadas e vou passar a medida pra vocês. E vou deixar também no box de informações descrito direitinho, ok? Então, pra fazer esse gaveteiro, você vai precisar de uma parte dessa daqui de 22 por 14. Duas partes dessa daqui de 23 por 11. Duas partes dessa aqui de 11 por 14. Quatro partes dessa daqui de 19 por 1,5. E quatro pedacinhos desse aqui de 3,5 por 1,5. Só um detalhe, gente. Olha, eu consegui um papelão que a espessura dele é grossa. Se o seu for uma espessura fina, você faz várias camadas até ficar da espessura que você achar melhor, ok? Então, agora eu vou começar a montagem. Pra fazer a montagem, eu vou usar a cola quente. E pra fazer a montagem, eu vou usar a cola quente. Prontinho, gente. Olha só, a caixinha já está montada. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aquelas partes que eu pedi pra vocês cortarem, que são as molduras dessa caixinha, tá? Então, as duas partes maiores, eu vou colocar dessa forma aqui, olha. E as menores aqui no meio, olha. Eu cortei quatro partes, porque eu quero que fique bem destacada. Mas, dependendo da espessura do seu papelão, talvez não precisa. Então, você vê aí o que você acha melhor pro seu projeto, tá? Então, eu vou colar essas duas, depois eu coloco a outra parte aqui em cima. Então, eu vou colar essas duas, depois eu coloco a outra parte aqui em cima. Prontinho, gente. Olha só como tá ficando esse gaveteiro. Aqui, depois eu vou colocar um puxador e vou colocar pezinho também. Mas, esse é lá pro final, pra fase do acabamento. Agora, o próximo passo é tampar esses buraquinhos aqui que ficou do papelão, tá? E pra isso, eu vou usar essa pasta pra modelagem. Eu já falei no vídeo anterior, mas pra quem não assistiu, essa pasta aqui, ela é ideal pra fazer o acabamento no papelão também, tá? Mas, se você não tiver ela, você pode usar a massa corrida, que ela é parecida. Só que a massa corrida, ela tem um pouquinho mais de água. Pode ser que ela vai dar um estufamento no seu papel. Então, antes de você aplicar a massa corrida, você pega o guardanapo com cola e tampa tudo, espera secar e depois, sim, você aplica a sua massa corrida pra ficar um trabalho bem feito, ok? Gente, eu tô aplicando aqui essa massa com a espátula, mas se você não tiver uma espátula, você pode aplicar com uma faquinha também ou com um dedo, sem problemas. Prontinho, gente! Gente, olha só, já passei a massa aqui em todas as emendas, em todos os buraquinhos e agora eu vou aguardar a secagem e já volto com vocês. Prontinho, gente! A minha massa já secou, agora sim vou dar uma lixadinha. Você pode usar a lixa que você tiver aí na sua casa, tá? Prontinho, já lixei, tirei aqui todo o pó da caixa. Agora, o próximo passo é a pintura. Pra pintar essa caixinha aqui, eu escolhi essa tinta na cor verde oliva, tinta PVA pra artesanato, tá, gente? Prontinho, já lixei. Pintura feita, eu vou aguardar a secagem e já volto com vocês. Prontinho, a caixa já está seca. Agora, gente, pra quebrar um pouquinho desse verde bem liso aqui, eu vou dar uma desgastada com essa tinta na cor marrom, pode ser na cor sépia, uma cor rústica, a cor que você quiser, tá, gente? Mas se você quiser deixar assim também, não tem problema, tá? Então, eu vou pegar o pincel aqui seco, vou tirar o excesso e vou começar a fazer isso aqui na minha caixinha, olha. E aí 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 Pronto, gente! Já fiz esse trabalho aqui nas laterais e agora da mesma forma, com o pincel quase seco também, tirando o excesso da tinta, eu vou passar na caixa toda E olha só como está ficando aqui o meu gaveteiro, gente! Agora, aqui nessa parte de dentro, eu decidi colocar um papel de scrapbook para dar um charme a mais, olha só! Eu escolhi essa figura aqui, o papel para scrapbook, para quem não conhece, olha, ele tem os dois lados com desenho, né? Geralmente, um lado é um desenho, do outro é o outro e você encontra facilmente nessas lojas que vendem material para artesanato Se você não quiser colocar nada, só colocar o puxador direto, não tem problema! E se você quiser fazer uma decopagem com guardanapo também, pode ser feito, ok? Para fazer, é... colocar esse papel aqui de scrapbook, eu vou usar cola branca PVA Extra, tá, gente? Depois que você aplica o papel, é só alisar com um paninho assim, tá? Olha só, gente! Que gracinha que ficou, não é mesmo? Agora sim, vou colocar o pé na caixinha e o puxador Eu trouxe aqui duas sugestões, olha, tem esse puxadorzinho aqui, que é ele que eu vou usar para colocar aqui Mas você pode usar esse modelinho aqui também, olha, também fica muito bonito, tá? Para fazer os pés, eu usei essa miçanga aqui, olha Pode só mostrar para vocês Ela vende assim, meia madeirada, eu já pintei ela de branco e vou usar ela para fazer os pés Para fazer a colagem dessas peças, eu vou utilizar a cola quente Mas se você preferir, você pode usar também a cola instantânea Olha só como está ficando Gente, eu achei que o pé ficou muito branco, então eu vou dar uma manchadinha nele Com as cores que eu usei aqui na gavetinha, ok? E olha como está ficando, gente Agora, para finalizar essa peça, eu vou passar um verniz O verniz que eu vou usar é esse daqui, gente Um verniz caseiro, que eu fiz a receitinha aqui no canal Para quem não assistiu, quando terminar esse vídeo aqui Nas telas finais, eu sempre coloco duas sugestões de vídeos Para vocês assistirem na sequência, tá? Então eu vou deixar o passo a passo desse verniz aqui Ele é como um verniz geral, tá bom? Tem duas receitas lá no vídeo que eu fiz esse daqui Tem duas receitas lá no vídeo que eu fiz esse daqui E aí 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 E aqui está finalizado o meu projeto de hoje Gente, olha que coisa linda que ficou esse gaveteiro Olha só, bem durinho Quem vai falar que esse gaveteiro aqui foi feito de papelão, não é verdade? Dá pra fazer tanta coisa, gente, com papelão O que você quiser, tiver na sua cabeça aí, dá pra fazer Tá vendo? Eu coloquei essa cor mais forte aqui pra inspirar vocês a ousar, né? Porque eu, acho que tem muita gente como eu aqui Eu gosto sempre de cores neutras Porque eu acho que combina com tudo, né? Vou mostrar pra vocês esse outro aqui que eu fiz Olha isso, gente Se independesse de mim, eu faria tudo nessa tonalidade, né? Porque eu acho que combina, assim, em todos os ambientes É uma cor clássica, né? Mas é claro que o diferente também é legal, né, gente? Olha só que ideia sensacional Eu me inspirei, na verdade, em gaveteiros de verdade Que eu vi na internet, né? As pessoas decoram o jardim com gavetas velhas usadas, né? E eu não consegui, em nenhum momento, achar uma gaveta Então eu falei, não é porque eu não tenho que eu vou deixar de fazer Não, eu vou fazer a minha de papelão E aí, essa semana, eu andando com o meu marido aí Não é que eu achei, gente? Eu achei uma cômoda com quatro gavetinhas lindas Olha só Eu vou reformar a cômoda todinha Na verdade, eu queria fazer esse gaveteiro com a gaveta de madeira mesmo Mas como eu não achei, eu fiz com a de papelão E eu achei que ficou sensacional E aí, gente? O que vocês acharam desse projeto? Eu me apaixonei Coloca aí nos comentários qual das duas vocês gostaram mais O que vocês acharam, né, dessa sugestão O que vocês querem que eu traga pra vocês aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você ainda não é inscrito no meu canal Não deixa de se inscrever Ative o sininho pra receber as minhas notificações Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos Nas suas redes sociais Deixe seu like, o seu comentário Não esquece também de me seguir no Instagram E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!